A vacina deve dar acesso, ser acessada de todas as maneiras. Todas as vacinas disponíveis, o governo federal já está organizado com um cronograma para comprar. Estamos fazendo tudo no tempo razóvel, lógico. Selly entende que 100% das vacinas doadas para o SUS, enquanto tem as prioridades, e, posteriormente, as prioridades. 50% atende perfeitamente. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovados. Todos os setores, nós sabemos que sofrem com essa pandemia, mas, em especial, o setor de eventos, porque têm essa característica de ter muitas pessoas e estão impedidos de trabalhar. Conheço inúmeros produtores de eventos e que eles estão muito ansiosos por essa boia de salva-vidas, que é esse projeto, e também as empresas que vivem nesses eventos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.